Um acidente ocorreu no bairro Cidade Alta, em Rolim de Moura. Seguindo informações apuradas, a condutora e a passageira de uma motoneta bis estavam transitando pela avenida 25 de agosto, no sentido centro, quando, por razões ainda desconhecidas, a condutora colidiu com a traseira de um caminhão estacionado. O impacto do acidente acabou jogando as duas ocupantes da motocicleta ao solo. O corpo de bombeiros prestou os primeiros socorros às vítimas. Gesiane Aparecida, a condutora da moto, sofreu fraturas no braço direito e na perna esquerda. E a ocupante, Bruna Ferreira, sofreu ferimentos em seu rosto. Logo após os atendimentos médicos, as duas vítimas foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento. A polícia militar também foi acionada e, ao chegar ao local, confirmou com o motorista do caminhão, que, no momento do acidente, seu veículo estava estacionado no acostamento da via. Esse trágico incidente serve como lembrete da importância de manter a atenção e o cuidado ao volante, além de reforçar a necessidade de respeitar as normas de trânsito. A investigação sobre as circunstâncias do acidente continua em andamento para determinar as causas exatas dessa colisão.